E aí Gente vá até o nosso canal do YouTube Enem por Matheus Prado dá uma curtida associe-se lá assim Você vai ter todas as informações a respeito do Enem tá vai lá dá uma curtida isso é muito importante Dá uma curtida lá na página do Enem para você ir muito bem O gráfico faz uma comparação dos crescimentos das ações da Vale e da Ibovespa de janeiro a abril de 2010 Gente então tá o gráfico aí que eu não coloquei aqui mas ele tá pedindo o que ele pede De acordo com as informações do gráfico o crescimento das ações da Vale e da Ibovespa no período de janeiro a abril de 2010 Foram respectivamente de então primeiro da Vale para depois da Ibovespa Gente Ibovespa em janeiro de 2010 era quanto? R$100 passou a quanto em abril de 2010? R$105 teve um aumento de quanto? R$5 Vale era R$100 que nem tá no gráfico em abril em janeiro de 2010 Em abril de 2010 estava quanto? R$121 um aumento de R$21 Ibovespa Então teve um aumento de R$5 em cima de quanto? De R$100 R$5 dividido por R$100 vai dar quanto? 0,05 que é igual a 5% Vale Teve um aumento de quanto? De R$21 em cima de R$100 R$21 dividido por R$100 dá quanto? 0,21 que equivale a quanto? A 21% Então se ele tá pedindo respectivamente Cuidado! Primeiro da Vale para depois da Ibovespa A alternativa certa é a C Cuidado que a alternativa A está trocada Primeiro ele colocou do Ibovespa e depois da Vale O que está errado Gente, para que você possa adquirir os nossos produtos www.guienem.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho